Música Imagens ao vivo do estádio El Alcoraz Município de Huesca, na Espanha Com tempo bom, daqui a pouco Bola rolando Meu nome é Guga Vilani, ao meu lado Caio Ribeiro, juntos vamos Tabelar com você todas as emoções do jogo E que o jogo Cumpra o que a gente espera, Caioba Uma grande partida Fala Vilani, galera que está nos acompanhando São duas boas equipes Eu espero um jogo disputado Lior Eles avançam no campo inimigo O goleiro só acompanha A bola vai embora Tem pressão Marcação alta Fio Perde a bola Falha da marcação Liso Passaram o sabonete no menino Ele vem com a bola Mendes Teve falta Arbitragem manda seguir Vantagem Arrepia o cruzamento Que era perigoso Toca A defesa corta Lançamento pelo alto Perigoso Gol A equipe desce para o ataque Falta Pita o árbitro Dali Até para bater direto A posição é boa Para cobrar direto para o gol E tentar o gol de empate Bloqueio Bloqueio chute Não quis saber Isolou Tem arremesso no setor ofensivo Mandou mal no arremesso Perdeu A fatiada na bola Manda ela para o outro lado Se levantar a cabeça Dá para tocar Lior Pode vir o lançamento Vai bem A defesa Toma numa boa Retoma Navarro Ju Blackburn Desarme na bola Acaba cedendo o arremesso Arremesso ruim Esperta a defesa Agradece Sai com ela Mendes Tocou mal Deu de graça o arremesso Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe E o time Vem descendo Para o ataque GV Dá o passe aberto O passe não chega A bola fica com a marcação Joga a sério Tira dali Blackburn Vai bem Desarma na defesa Aplicada a lei da vantagem Segue o jogo O árbitro em cima Pega a falta Navarro Atenção O ataque pode ser bom Blackburn GV GV Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse Alexander Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Foi falta O árbitro viu Não deu Aplica a vantagem Dividida limpa Vai descendo com a bola Bola cruzada Para trás Bloqueio preciso Não está fácil de sair O gol de empate Esse escanteio Pode ser uma boa chance A torcida acordou Foi bem Para cortar o cruzamento Afasta o perigo A bola sai Vem outro escanteio Sai o escanteio De cabeça Manda para trás Toque pela lateral Manda a bola para a área Dali mesmo Jogo parado Impedimento marcado Errou um pouquinho O tempo da linha Ele ficou a frente Errou a passada Dá a posse De bola de graça Blackburn Enfiou Bola rápida Vem Escanteio O chance De empata Bateu No meio Da área Afasta O perigo De soco A bola Vai para o gol Faz milagre O goleiro Escanteio Batido De caber Gol De voleio Lindo chute Manda para o fundo Do gol Chegamos ao fim Da primeira etapa Jogo disputado Apertado Por enquanto Um a um Cai o jogo Empatado O placar Não reflete O primeiro tempo Quero te ouvir Não reflete não Vilani Foi jogo Praticamente De um time só Eles não conseguiram Transformar Essa superioridade Em vantagem No placar No placar O Juiz Zapita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Ju. Ferreira. Tenta a bola enfiada, sai comprida demais, fácil para o goleiro. Mendes. Lior. O time toca a bola com paciência. Gol! Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Golaço! Alô, Bebeto! Alô, Zidane! Ele pegou a bola do jeito que ela veio na cara dela. Chicotada a bola para o fundo do gol. E é tão bonito quando você pega assim, de voleio, de primeira. Golaço! Lior. Giver. Bola em profundidade! Gol! Agora são dois de vantagem. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Navarro. Falta. Jogo parado. Ju. Boa enfiada de bola! Olha a batida! Bate na defesa! Roubou! Bem a defesa! Abre o jogo pelo lado. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Perdeu a bola. O árbitro desiste da vantagem. Apita na origem do lance e falta. E tem arrebeço. E tem arrebeço. Giver. Blackburn. Lior. Calçom. A defesa se fecha. Vão valorizando a posse da bola. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Mais um desarme na conta dele. Está bem no jogo. Joga sério. Tira dali. É arremesso. Quem está ali pelo lado. Está em posição para cruzar. Ferreira. Impedimento marcado. Lance complicado. Apertado. Estava próximo. Blackburn. Dá a posse de bola de graça. Blackburn. Olha isso. Olha o gol. Chega firme. Certeiro do desarme. Acaba o perigo. Perigo. Vem falta marcada. Toque curtinho. Impedimento. Não estava em condição legal. Boa interceptação. Ele deu bem a jogada. Tem ângulo para o cruzamento. Blackburn. Deu. Boa bola. Bola. Bola para correr. Gol. Para seguir com fome. Aumentando a vantagem. Eles vão atropelando. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Carrega. Conduz a bola. Está cansado. Está difícil para ele. O que é o futebol, Caio? Olhando só a escalação. A gente esperava um jogo equilibrado. Mas está longe. Jogo é jogo. Vilani, no papel é outra coisa. Um time claramente entrou muito mais ligado. E por isso está dominando o jogo. Toca bem a bola. Bola. Bola nas mãos do goleiro. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Mendes. Toca bem. Acertando tudo hoje. Bom desarme. Limpo. Só na bola. É arremesso. Passe preciso. Mais um. Está bem no jogo. Estava de olho. Deu bote. Se antecipa e corta. Blackburn. Recupera a posse. Leon. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois minutos de bola rolando. Que pressão é essa. Escanteio de novo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Foi bem. Dá para bater. Defendeu. Olha a sobra. Providencial. E o árbitro olha para o relógio. Apinta pela última vez. Terminou. Derrota na estreia. Acaiou. Ninguém. Vamos lá. Vamos lá.